Meu Deus, eu tô morto! Como assim eu tô morto? Desgraçado! Eu vou me vingar! Eu tive que matar ele! Eu tive que matar ele! Aquele cara tem tudo e eu não tenho nada! Fazer o quê, né? Eu tenho que ir para casa, senão vão chamar a polícia! Eu tenho que sair daqui! Eu não posso deixar nenhuma pista que eu matei aquele cara! Não! Você tá morto! Eu matei você! Como pode isso? Você me matou e agora você vai morrer também! Não, não! Você tá morto! Eu lhe matei! Isso deve ser só coisa da minha cabeça! O que você quer de mim? Pelo amor de Deus, o que foi que eu te fiz? Você me matou e agora você vai morrer!